Não são apenas as pessoas em situação de rua que não tem seus direitos respeitados no Brasil. Os direitos humanos estão sob ataque generalizado, especialmente neste ano de governo Temer. Essa é uma das conclusões do Congresso Internacional de Direitos Humanos, encerrado hoje na capital paulista. A reportagem é de André Gianucari. Faltam políticas públicas no país para a população mais vulnerável. E prova disso é que não para de crescer o número de pessoas vivendo nas ruas. Essa é uma das conclusões do primeiro Congresso Internacional de Direitos Humanos, realizado ontem e hoje no Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo. Nesse momento, se nós fôssemos falar sobre as violações, teríamos que dizer que os direitos humanos no Brasil estão tendo muitas dificuldades, especialmente nos últimos 12 meses, tem subido, se agudizado bastante a violação. Isso para nós é muito perigoso. Hoje as pessoas não estão conseguindo pagar um aluguel mais. Pelo desemprego, pelos valores altíssimos que o mercado impõe, mesmo com essa crise toda. O mercado continua cobrando valores exorbitantes e a pessoa que paga aluguel, que perdeu o emprego, hoje ela está vindo morar na rua porque não consegue mais ter uma casa digna para morar. A violação de direitos da população negra também foi debatida no Congresso. Por exemplo, anemia, falciforme, algo específico, os miomas, a pressão arterial, enfim. Todas essas mazelas de saúde são mais evidenciadas na população negra. E o sistema único de saúde, ou o sistema de saúde como um todo, não tem especificação para fazer esse tratamento específico. E nesse contexto de violações de direitos, também está incluída a nova realidade dos trabalhadores brasileiros. E nos resta agora fazer a luta de resistência para tentar reverter, não só no judiciário, colocando vários empecilhos do nosso ponto de vista, assim como também pressionar o próprio parlamento para que faça uma nova lei para diminuir essa reforma trabalhista aprovada. O conceito de direitos humanos foi adotado e proclamado pela Organização das Nações Unidas três anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. O direito à igualdade e à dignidade humana também está descrito na Constituição brasileira. Mas para ativistas e movimentos sociais, o ideal assegurado por lei, muitas vezes, não é vivenciado nas ruas. Por causa da população de rua, só o fato dela se encontrar hoje na rua, na calçada, sem ter um amparo legal das políticas de Estado, ela está sendo violada automaticamente, os seus direitos. Ela tem o direito de ir e vir, mas ela não tem direito básico da cidadania. Por exemplo, ela não tem direito ao trabalho, ela não tem direito à saúde, ela não tem direito à moradia. O que é isso? Isso é uma violação de direitos humanos. O que é isso? Isso é uma violação de direitos humanos.